Sabe aqueles decotes quadrados que são super bonitos nas camisas, nas blusas, nos vestidos? Então, você sabe fazer o acabamento nesse decote quadrado? Se você não sabe, então fica de olho nesse vídeo, porque ele é pra você. Respondendo mais uma pergunta de uma seguidora nossa e tirando a sua dúvida. Esse vídeo vai estar apresentando como você fazer o acabamento num decote totalmente quadrado e que você tenha um acabamento perfeito. Pra você fazer o acabamento desse decote quadrado, você tem algumas opções. Eu vou estar mostrando pra vocês. O seu decote já tá aqui recortado, ok? Então, você precisa colocar aqui, nesse caso, ó, pelo menos mais um centímetrozinho. Então, quando você cortar, você tem que saber que pelo menos um centímetro você tem que deixar. Fez esse traçadozinho aqui na diagonal, você vem, ó, e dá um cortezinho aqui. Ó, e aí você vai pegar a parte que é de dentro, né, do vestido, da roupa, da sua blusa, vai dobrar assim, ó. E você vai ter esse resultado daqui. Por isso que eu falo pra você saber que você vai abrir mais um centímetro, porque se você abrir muito já, depois, na hora que abrir, o decote vai ficar enorme. Então, você tem que tomar cuidado, ó. Esse aqui tá sendo o resultado, e agora a gente vai passar na máquina. Aqui nós temos o resultado, então. Ele ficou perfeito, aqui tá na parte da frente, ó, normal. E aqui por dentro, ó, tá vendo? Você vem aqui, ó, costurando normalmente esse pedacinho. Pra quê? Pra que depois esse tecido também não cedo. Então, essa é uma maneira. Geralmente, você vai falar assim, ah, tá, mas pra que que eu faria isso, né? Você pode fazer esse tipo de acabamento pra colocar alguma outra coisa que você precise. Se você tiver que prender uma renda aqui pra cobrir essa parte daqui de cima, vale a pena você fazer um acabamentozinho rápido, prático, fácil, e que ninguém vai ficar vendo outras coisas, né? Enfim, e o acabamento tá bem bacana, tá? Se você for colocar uma renda aqui, em vez de você deixar essa parte daqui pra ser a parte da frente, você deixa essa parte daqui, ó, pra ser a parte interna, tá? Que é o avesso. E essa parte daqui, ó, você deixa pra frente, porque como você vai colocar a renda aqui, ninguém vai tá vendo, né? Ó, aqui, tá vendo? Aqui ficou a frente. E aí, o avesso do tecido ficou essa parte daqui, que tá perfeita. Então, você pode fazer dessa forma. Agora, a gente vai explicar a outra maneira. A outra forma, você vai colocar um tecido por baixo, e vai fazer a marcação no tecido de baixo, tá? Ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai deixar uns dois centímetros, de repente, já é suficiente. Ou você deixa menos e passa na overlock, tá? Então, você cortou essa tirinha daqui, ó. E você pode pegar ela pra você já passar na overlock aonde? Nessa parte daqui, ó, do exterior, tá? Você cortou aqui o quadradinho, ó. Olha aqui. Você vai prender com o alfinete. Sempre prendendo no alfinete, deixando a margem aqui pra gente passar na máquina agora. E aqui você tem, você já passou na máquina aqui em volta, ó. E o que que você vai fazer agora? Cortar aqui, ó, na diagonal, tá vendo? Ó, bem no cantinho, bem na pontinha aqui na diagonal. E aí, você vai virar agora esse aqui, ó. Vai virar assim. Vai colocar o alfinete. Olha aqui o cantinho. Fica perfeito, gente, o acabamento. Não tem erro. E aí, você vai dizer, ah, tá bom, mas tá preso aqui com alfinete, né? Se você quiser, pra não ter que passar uma outra costura aqui em cima, porque às vezes você quer deixar assim, você faz o contrário, ó. Você vem aqui e passa uma costura aqui. Tá vendo aqui, ó? Você passa uma costura desse lado daqui, pegando esse tecido daqui de baixo. Quando você passar essa costura desse lado daqui, esse tecido já não vai ficar virando pra fora tão fácil como ele tá virando agora. e você bate um ferrinho, o que que vai acontecer? Essa parte aqui vai ficar presa no ombro, ó. Essas duas partes daqui. E, em último caso, se precisar, você dá um pontinho só aqui e aqui. Bem de leve, pode ser até com linha de nylon, que aí é aquele pontinho que não aparece, sabe? Você dá um pontinho de leve só aqui nos dois. Se você passar essa costura aqui, porque como a costura vai fazer com que o tecido não vire, não fique virando pra dentro, aqui em cima tá preso no ombro, né? Como eu falei. E aqui embaixo, na dúvida se ele for virar, você já fez aqui o que precisava. Aqui o que eu falei pra vocês, ó, de passar uma costura por dentro. Tá vendo? Passa uma costura por dentro. Quando você chega aí, ele prende, segura aqui, ó. Só de eu segurar aqui, você já vê que ele por si só, ele já fica preso aqui. Ó, ele nem vira, tá vendo? Esse aqui da direita vira mais, porque ele tem essa costura, então dá mais peso. Agora, uma outra opção pra você. Se você estiver fazendo uma regata de seda, por exemplo, o que que você pode fazer? Você vai cortar um forro pra essa regata, ou pra essa blusa, ou pra esse vestido. Como se fosse um revel, ou até mesmo uma segunda blusa por dentro, interno mesmo. O decote tá aqui, quadrado, normal. Olha aqui. Aqui tem dois, tá vendo, ó? Você corta a parte da cava do ombro, corta ela todinha. E aí, aqui, no comprimento, você vai definir se você faz até a metade, se você faz ela toda. Porque se a blusa for muito transparente, termina aparecendo essa parte do forro, né? Então, às vezes, não fica muito legal. Então, às vezes, é melhor até fazer ele todo. Ou você faz assim, num comprimento, que seja pelo menos ali abaixo do busto, né? Que é pra não ficar depois esse forro subindo. E agora, você vai vir fazer a costura, ó, nele, igualzinho nós fizemos no outro. A única diferença que tá, é que ele é um forro, entre aspas, maior, né? E a gente vai passar aqui na máquina. Passado na máquina, aqui, a mesma coisa a gente vai fazer. Cortar aqui, bem no cantinho, ó. Se você achar que essa parte de dentro, ó, tá muito grande, você recorta um pouco aqui, ó. Porque é pra acertar, pra não ficar muito grande, tá? Aí, tudo você vai vendo, você vai definindo. E agora, a gente vai desvirar ele. E aqui, a gente tem o nosso acabamento perfeito e feito aqui. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Você vai passar aquela costura aqui interna que eu falei, que é pra segurar esse tecido aqui de dentro. Por que que eu falei de recortar? Porque se for um tecido mais fino, mais transparente, fica aparecendo essa quantidade aqui de um centímetro, de repente, que você deixou, fica muito grande. Então, você vai lá, depois que você costurar, você vai lá e recorta pra ficar fininha, com acabamento ótimo. Olha aqui, tá vendo? Como que fica perfeito. Olha, se fosse o caso, ó, você já estaria utilizando a sua blusa, ó, perfeitinha, com acabamento, excelente. que é essa dupla que nós fizemos. Mais uma vez, mostramos leiras rápidas e fáceis de você fazer um acabamento perfeito por dentro da sua blusa, do seu vestido ou da sua camisa. E então, o que você achou? Se você já conhecia, ótimo. Se você não conhecia e se foi útil pra você, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e deixar nos comentários. E deixar nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.